Eita, é o metralho dos becos, direto do submundo E ae Didi MK, tá tipo fuzil? Fica sua neguinho Cada produção uma rajada Essa daqui é especialmente pra todas as minas gostosas Quem gosta de fazer vídeo pra postar no TikTok Quem gosta de fazer vídeo pra postar no TikTok Luz, câmera, ação, gravando, tudo sentadão Gravando, tô empinadinha Gravando, tô empinadão Gravando, tudo empinado Manda beijo, faz carão, faz carinha de deboche Depois dessa sentadinha já ganha like do ZQB Tic-toc, tic-tic-toc, rebola essa boda nesse grave forte 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 DJ MK, autêntico Eita, é o metrário dos becos, direto do sub-mul Essa daqui é especialmente pra todas as finas gostosas Que gostam de fazer vídeo pra postar no TikTok Que gostam de fazer vídeo pra postar no TikTok Eita, é o metrário dos becos, direto do sub-mul Tu não senta, 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 não Mata beijo, faz carão, faz carinha de deboche Depois dessa sentadinha já ganha o like do Tik Tok TikTok, TikTok, rebola essa boda nesse grave forte TikTok, TikTok, rebola essa boda nesse grave forte TikTok, TikTok, eita, é o metrário dos becos, direto do sub-mul TikTok, rebola essa boda nesse grave forte Eita, é o metrário dos becos, direto do sub-mul